Vamos começar esse bate-papo sobre uma questão que essa semana rendeu muito no noticiário, que foi a questão do Golden Retrieve, o cachorro que eu tenho, e que esse cachorro, esse Golden, parece que foi levado de uma maneira que não tinha que ser levado, o dono botou para ser transportado lá na Gol, e aí acabou indo para outro estado, não foi para o estado. Você que é um defensor dos animais, dessa causa... Hoje eu sou um deputado que tem como pauta principal a questão dos animais, eu acho que aconteceu com o Joca, que é o cãozinho Golden, é um verdadeiro absurdo, mas não foi a primeira vez, não foi só na Gol, isso tem acontecido frequentemente nas companhias aéreas brasileiras, e o que a gente precisa é uma resposta para as pessoas. Você hoje já tem a lei dos maus tratos, já tem punições ambientais passíveis, e eu acredito que ele, primeiro, é o desleixo total, o segundo, a transformação do animal em objeto, errou o local e por errar o local, provavelmente não deve ter tido a assistência necessária, tanto é que ele morreu. Então, assim, ali talvez eles tinham que ter tirado, dado água, talvez não devam ter feito alguma coisa, tem que ser investigado, quem sou eu para ocupar o papel da polícia, mas o fato é que lá em Brasília a gente tem essa luta quase diária, e o que a gente já protocolou hoje pela manhã, antes de pegar o avião para vir para cá, eu sou membro da Comissão de Meio Ambiente, que é onde acontecem as principais discussões acerca de PET, e a gente já chamou uma audiência pública, que a gente pretende realizar nos próximos 15 dias, chamando as cinco maiores companhias aéreas do Brasil, chamando a ANAC, chamando o Ministério. Vi até a tarde que o presidente Lula deu uma cobrada na ANAC firme, mas eu acho também, Tchau, assim, eu sou muito um cara que visa resolver a solução, porque o Joca não tem mais solução, não existe dinheiro que pague, óbvio, acho que a empresa vai ter que recompensar, mas aquilo ali é igual perder um filho, né, você que tem cachorrinho sabe como é isso. Então não tem... Exato. Então, assim, a cena horrorosa, triste, uma cena desesperadora, né, do tutor abrindo a caixinha e vendo seu cãozinho morto, né, então algo bem triste. E é verdade, na verdade, muitas vezes isso... O que ele queria, não sei se rapidez, mas existe também, você mesmo já sabe, né, o Uber Dog, né, aquele que viaja pelo Brasil, né, tem um amigo meu, o Michel, que faz isso regularmente, porque eu também tenho um Gold. agora ele fez a opção do avião. Ele não tá culpado, o culpado é a companhia aérea. Sim, eu acho que sim. Obviamente, ao mesmo tempo que as companhias começaram a aderir à questão do pet friendly, a questão do bagageiro é uma questão que me preocupa pessoalmente demais, porque eu não acredito que tenha o mesmo conforto, a mesma estratégia. Eu fico imaginando minhas filhas, né, minhas duas, Nikita e Rufina, num bagageiro. É um negócio muito complicado, com as malas junto ali, sem a pressurização exata. Então, eu acho que assim, a grande estratégia vai ter que ser pensada. Eu também não sou nenhum maluco que quer fazer umas imposições descabidas, mas no meu ponto de vista, os aviões vão ter que começar a se adaptar, ter áreas silenciosas para cachorros maiores. Também os tutores se responsabilizarem um pouquinho mais, para também não cair do outro lado da moeda, que foi, por exemplo, a escritora que foi mordida. E aí as pessoas culpam o cachorrinho, o pitbull, mas quando no fundo o culpado, o grande culpado de tudo, é o tutor. Então, eu acho que a audiência pública é um pouco para a gente organizar, porque as legislações são diversas, e uma coisa que eu me preocupo, na minha vida toda, política que eu me preocupei, é da gente conseguir colocar também legislações em prática. E para isso, a gente precisa chamar as empresas aéreas, a ANAC e o Ministério. Eu até acho mais rápido, mesmo sendo deputado, valorizando o legislativo, sabendo a importância da lei, eu acho que a gente precisa dar uma resposta rápida para a sociedade, eu acho que essa resposta pode vir da ANAC, das companhias e do Executivo.